E o que é felicidade? Como você conquista a felicidade? E aí, o que você está fazendo na sua vida? Você está tendo coragem ou você está sendo covarde de enfrentar? E o que é felicidade? Como você conquista a felicidade? Dentro do estoicismo tem uma frase muito bonita do deputado. Ele fala, felicidade é um verbo. Quer dizer, ela não é um substantivo. E ele diz, é o ato persistente e contínuo de atos de valor. Você é feliz a cada momento. Você conquista a felicidade e quando você faz atos de valor, ela vem como subproduto. Quando você busca a felicidade diretamente, você não encontra ela. Você encontra momentos de alegria muito rápidos. Momentos de alegria que você compra alguma coisa, faz uma viagem, são uma dopaminazinha ali sendo injetada no cérebro e aquilo ali some. Ninguém fica muito feliz com um carro por muito tempo, com uma bolsa ou nada. Então, dentro do estoicismo existem quatro virtudes principais. A primeira é a justiça. Sermos pessoas justas. Então, todos os dogmas que você pegar, independente do seu credo, religião, Jesus trouxe, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A maior justiça, a Buda, Confúcio, Malmé, qualquer um tal, todos trouxeram isso. A segunda é a coragem. Viver é um ato de coragem. Então, a gente acordar, trabalhar, enfrentar as dificuldades, fazer o que tem que ser feito, buscar conhecimento, tudo é um ato de coragem. A gente tem coragem para se movimentar. Sabedoria. A sabedoria é a constante busca pelo conhecimento. Ela vem da humildade, saber que nada sabemos e nunca saberemos o suficiente. Tem que aprender todos os dias. Todos os dias você está um pouco melhor. E por fim, a quarta é a temperança. Temperança é como se fosse um equilíbrio. Imagina um tempero. Você não pode comer muito sal, nem pouco. É o tanto exato. Então, a temperança é buscar esse centro, esse equilíbrio. O momento do estoicismo é as quatro que foram definidas por Sócrates. Ou seja, todas as outras virtudes, elas chegam nela. E quando a gente vai liderar uma empresa, valores são fundamentais. E eu demorei muito na época, quando eu tive algumas empresas menores, quando a BB Store foi escalar, aí você entende o que é a questão do valor. Como é que você leva esses valores para a sua equipe? E muitas empresas têm esses valores. Vai lá, um dia faz uma reunião meio à força, põe os valores lá que acha bonito. Hoje joga no GPT, me dê cinco valores motivacionais, imprime aquilo, põe ali. Só que o que acontece? Você não conecta o valor humano do colaborador. E quando você traz esse valor humano, esse valor real, cara, é indiscordável esses quatro valores. Ninguém fala, não, não tem que ser justo, não, o que é isso? Ah, que coragem, o quê? Vamos ser covarde. Ah, sabedoria, então eu já sei o suficiente. Ah, equilíbrio, precisa de equilíbrio. Não, vamos, vamos que vamos. Então, esses quatro, todos os demais valores conectam a eles. A hora que você pega assim, inovação, pô, você precisa ter coragem, você precisa ter equilíbrio, senão você quebra. Sabedoria. É, sabedoria, tudo é sobre, todos conectam nele. Então, quando a gente traz o colaborador, quando a gente faz, cara, os valores humanos são esses aqui, você concorda? Concorda. Então, vamos lá. Home office. Você tá de home office e você tá lá assistindo Netflix. Tá de câmera desligada no call e tá deitado ali fazendo nada. Você está sendo justo com a empresa? Você tá sendo justo com seus colegas que estão entendendo que você tá ajudando ali? Você tá sendo justo com o seu cliente que tá esperando essa solução sua chegar pra ele? Você tá sendo justo com a sua família que tá entendendo que você tá provendo pra ela? Você tá sendo justo com você? Seu tempo é limitado. Você tem essas 80 agora. E aí? O que você tá falando da sua vida? Você tá tendo coragem ou você tá sendo covarde de enfrentar? Então, quando a pessoa consegue se conectar nesses valores humanos, você fala, cara, é fundamental viver uma vida de valores, de virtudes. Não é que isso é importante. Isso é tudo. Tudo. Isso é o que faz da sua vida valer a pena. Isso é o que vai te trazer felicidade. Isso é o que vai te trazer conquista. Então, dentro do estoicismo, dentro da calma da mente, é muito sobre a gente se conectar aos valores. Olha só, tem uma novidade pra você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios pra você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento, tá dentro do nosso interior, tá dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios. Eu selecionei aqui, é 365. Então, pra cada dia, você vai ter oportunidade de ler uma reflexão do dia, e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro tá dividido em 52 semanas, e em cada semana a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas, com um QR Code pra cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, trazer essa imersão pro lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leocimãoestoico.com.br, ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro pra você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.